E agora, Celso Venise. O Aumento Tempo Olá amiga, olá amigo. Duas áreas de baixa pressão atmosférica vão colaborar com essa atmosfera mais quente, mais abafada, para chuvas e trovoadas durante a tarde. Ontem, problemas sérios em algumas cidades do centro do estado, com queda de árvores, rajadas de ventos que provocaram muito estrago. E a situação do tempo pode se repetir em várias cidades do interior paulista. Essas áreas de baixa pressão elevam nuvens na atmosfera, vem água com clima abafado, a tarde, chuvas temporais que podem atingir todo o estado. Aquele canal de umidade que vem lá da Amazônia traz muitas nuvens também e ajuda a incorporar uma frente fria que está se formando sobre o Oceano Atlântico e parte do continente. Vem para São Paulo, amanhã chove mais em todo o estado, muda o padrão. Das nuvens altas, vem nuvens mais baixas e chuva a qualquer momento, sexta-feira e pode invadir o sábado. Tempo instável, hein? Está longe daqueles dias contínuos de sol que a gente tanto gosta na primavera. Um abraço a todos. Um abraço a todos.